Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do fang na divulgação, né? É a tropa de Bagdá Os menores tudo são sete, oi, novinha, não vai fuder Na bar do Mac, Mac, se você se apaixonar Isso não é culpa minha, oi, queima a docinha E vou ver, novinha, não perdi a linha Essa é a tropa de Bagdá Que vai deixar tu sem calcinha Oi, vem fuder, fuder, novinha Então não vai se apaixonar E o que é o chilo do menor? É pegar, não só pegar É pegar, não só pegar Não só pegar É pegar, não só pegar Então não vai se apaixonar É MacM overlap Aliás as piras-piras-piras-piras-piras-piras-piras Na batiga, no tec-mec, na treta, ganhou porquete Novinha ela quer fuder, quer fuder, é fuder, é fuder Fudei, 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 me fudei, fudei, fudei Toda nova vai se apaixonar Toda nova vai se apaixonar É a tropa de Bagdad, o menor tudo são sete, oi, novinha, não vai fuder Na batiga, no mec, mec, se você se apaixonar Isso não é culpa minha, oi, queima a docinha Não vai fuder, não perca a linha, essa é a tropa de Bagdad Que vai deixado sem calcinho, vem fuder, fuder, novinha Toda nova vai se apaixonar Que que o xiu tudo menor É pegar, não só pegar É pegar, não só pegar É pegar, não só pegar Não só pegar É pegar, não só pegar É pegar, não só pegar É pegar, não só pegar Toda nova vai se apaixonar É mec, mec, mec É 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 mec, mec flour, 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 war, flour, flour, flour Na batiga, no tec, mec Da treta, ganhou about Aqui e ela quer fuder Quer fuder, é fuder, é fuder É fuder, fuder, fuder Vão, vã, vã, vai se apaixonar Quando a nova vai se apaixonar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se no canal